Olha só, atenção você mãe de família, presta atenção para essa história agora, também trágica e que pode acontecer em nossas casas. Infelizmente, acontece. Olha, um bebê de um ano e seis meses perdeu a vida ao ingerir veneno de mosca em Iguaraci. Exatamente, um bebezinho, um ano e seis meses, morreu após ingerir veneno de moscas. A história, você confere conosco na tela. Você que acompanha o nosso programa, você que é mãe, você que é pai, é uma notícia muito triste. Na tarde do último sábado, uma garota de apenas um ano e seis meses morreu após ingerir veneno de matar moscas no sítio Mandacaru, na zona rural de Iguaraci, interior de Pernambuco. Segundo informações, a criança ingeriu veneno de forma acidental e no momento que os pais observaram, a criança já estava passando mal. O SAMU foi acionado, a equipe do SAMU foi acionada para o local. Após os procedimentos médicos, constatou que a garota já estava sem vida. A bebê é filha do casal Isabel e Bruno. O fato chocou a família e a população da pacata cidade de Iguaraci, aqui no interior do estado de Pernambuco. Para você que assiste aí o programa, na tela as imagens ou a imagem da garota. Rapaz, que tristeza, né? Em um momento de descuido dos pais, a criança teve acesso ao veneno de matar moscas, ingeriu porque normalmente nessa idade, tudo que a criança pega e coloca na boca, a verdade é essa. Naquele momento de descuido dos pais, a criança colocou o veneno na boca e a criança começou a passar mal, quando foi percebido, infelizmente, foi tarde demais. Que tristeza, né? Então, todo cuidado em relação a crianças é pouco. Tem que ter um cuidado redobrado. Pois é, notícia triste, né? Criança tirou o olho um minuto da criança. É um perigo. E olha só, falando em crianças, essas, agora essa matéria que você vai assistir...